Oi pessoal de escorpião, escorpianos e escorpianas, tudo bem? Estou contente de estar aqui para fazer uma leitura diferente para vocês, uma tiragem diferente, ok? Que eu já vou explicar. Bom, eu estou aqui somente com os arcanos maiores do tarô prateado das bruxas. Poderia ser qualquer outro tarô, tá gente? Todos eles têm os arcanos maiores. Então aqui eu estou somente com os arcanos maiores, por quê? Porque os arcanos maiores falam sobre as lições da vida, sobre coisas que geralmente a gente não tem controle sobre elas. Tanto é que às vezes a gente age de uma maneira para um certo resultado e ele não acontece. Porque não é o que o universo deseja para nós naquele momento. Então fala de lições da vida e fala, fala não, eles dão personalidade à leitura, ok? Então esse é o papel dos arcanos maiores, somente arcanos maiores aqui. Aqui eu tenho arcanos menores, tem pouquinho assim, é do Gilded Tarot. Tem pouquinhas cartas porque eu estou somente como naipe dos recursos materiais aqui na Terra. Nesse plano terrestre aqui, nesse plano terreno que a gente está, certo? Como a gente está começando um ano aí, eu achei por bem nós fazermos uma leitura diferente sobre os recursos financeiros e lições a serem aprendidas. Tá bem? Então vamos lá. Escorpião, energia de escorpião, os conselhos para os escorpianos e escorpianas, por favor. Escorpião, energia de escorpião, os conselhos para os escorpianos e escorpião. Escorpião, energia de escorpião, os conselhos para os escorpianos e escorpião, os conselhos para os escorpianos e escorpião. Muito bem. De vez em quando na vida a gente precisa fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. É uma viagem que só se pode fazer sozinho, ninguém tem nada com isso, ninguém pode te dar as respostas que você quer. Elas já estão dentro de você. Pergunte-se sobre o que você faz, por onde tu andas, quem tu és, quais as suas prioridades. Faça uma faxina na sua vida, no sentido de tirar assim. Imagine, eu sempre falo, acho que é a melhor comparação, a melhor parábola. Imagine que você tem um guarda-roupa dentro de você mesmo e que de tempos em tempos você precisa ir lá dar uma olhadinha. Tem coisas lá que você nem lembrava mais, superlegais que estão lá e você nem lembra mais delas. Outras não têm a menor utilidade, podia servir para outra pessoa. Outras coisas foi por um impulso e está lá, mas está só empatando a energia de circular. Então, são coisas que só você pode avaliar. Pessoas que não agregam, coisas que não agregam, situações que não agregam nada. E aqui eu estou falando em termos gerais, não é somente do financeiro não, aqui são lições de vida. Então, talvez, com essa análise que a gente acabou de falar, você consiga encontrar também melhores caminhos para o seu financeiro. Melhores escolhas sejam feitas. A imperatriz é uma energia que fala de liderança com positividade, com alegria. Veja, ela é uma imperatriz, mas ela conduz as coisas, consegue as coisas que ela quer, pelo poder do convencimento, da conversa, de tratar as pessoas com gentileza, com bondade. Entende? É uma liderança positiva, uma liderança que tira o melhor das outras pessoas. Uma liderança com sabedoria e ponderação, com luz. A imperatriz, ela quer que as coisas sejam bonitas, que as coisas aconteçam. Mas que sejam de uma maneira bonita. Essa energia aqui fala de ter as habilidades necessárias para trabalhar e transformar e criar, co-criar. Entende, gente? Se você não sabe o que é co-criar, não tem problema nenhum, eu explico aqui. Co-criar, quer dizer, o universo, veja que ele aponta para cima. O universo, o plano superior, tem um criador. Já tem a criação divina. Nós somos co-criadores porque nós fazemos parte desta obra, importantíssima parte desta obra, que foi a criação. Agora, a criação somos nós e tudo mais que há na Terra. Então, nós temos uma participação absoluta. Nós não somos criadores, mas somos co-criadores. Fazemos parte, também agimos para que a criação continue, certo? E o plano superior tem um plano para todos nós, certo? Nós todos temos uma missão aqui, um papel, não é? E aqui, veja que é alguém que entende que o plano terreno está ligado totalmente ao plano superior. E ele, com esse conhecimento, com essa ligação que ele faz entre o plano terrestre e o plano superior, ele consegue o que ele precisa para pegar ali duas tábuas que as pessoas olham, não dão valor, ele pega, corta e faz um banco. Faz um banquinho, faz uma prateleira. Entende? É aquela pessoa que ele não está conseguindo emprego, o que ele faz? Pega um pouquinho de dinheiro que ele tem, compra água, vai vender em algum lugar e vai fazendo mais dinheirinho. Ele vê solução, ele não vê problema. Ele busca solução, inclusive ele estuda. Ele busca inspiração no divino, ajuda no divino e ele estuda, busca o conhecimento necessário para fazer aquilo que ele está planejando fazer. E aí, cada um adapta ao seu contexto. Eu estou apenas lendo as energias das cartas, ok? Para os escorpianos e escorpianas. Mas concorda que cada um está num momento? E aí vocês adaptam, ok? Vamos para os arcanos menores agora. Olha, você mesmo pode estar tendo uma ideia do que você vai fazer. Ou então você está aí matutando, ah, eu queria fazer isso, aquilo, mudar de emprego, prestar concurso, abrir um negócio, ter um canal no YouTube. Sabe assim? Assim, você vai ter esse insight do que é que você tem que fazer, o que é que vai dar certo. Se você mesmo não tiver essa ideia, alguém vai trazer isso aqui para você, numa conversa, num telefonema, numa proposta. Tá? E aqui eu vejo, vou aproximar a carta, olha. Aqui a gente vê alguém com uma energia jovem e que já tem, na verdade, na cabeça ou no coração, uma ideia. Que você quer pôr em prática, quer que as pessoas conheçam, vejam o que você faz. Ó, tá vendo? E você vai, você vai buscar isso aí. E o próprio universo já está assim, ó, galopando, pondo o cavaleiro andando aqui para te ajudar. Agora, esse cavaleiro aqui, ele não quer coisas passageiras não, viu gente? Ele quer uma estrutura financeira, ele quer recursos que sejam duradouros. Então, esse cavaleiro, ele não chega aqui da hora por aí, toca, ah, aconteceu. Não, ele vem um pouco mais devagar. Ele é aquele cavaleiro do devagar e sempre. Sempre. Ele chega e ele vai trazer estrutura para você. Olha que lindo. Olha que lindo. Está muito bonita essa leitura. O universo está totalmente disposto a te apoiar. Olha, olha. Saiu embaixo dessa carta, gente. Ah, eu adoro quando acontece isso. Porque olha que coisa bonita. A pessoa aqui, sabendo que o plano superior e o nosso aqui, são totalmente integrados. Ele pede iluminação superior. E olha a carta que vem logo abaixo do magro. Poxa vida, que bacana, escorpião. Olha o tamanho desse pentáculo, desse ouro. Esse animal que também faz a ligação entre o divino e o terreno. Olha, está muito positivo. Vou pedir aqui. Para esse tarôzinho que está comigo há 16 anos. Nossa mãe, escorpião, escorpião, olha aqui. O sol, escorpião, o sol. O sol ilumina tudo, aquece os corações, põe as coisas para crescer. Sabe? Ilumina, traz verdades à tona. E diz também que você, você vai querer estar à frente disso aqui. Vai querer estar à frente disso aqui. E está muito positivo. Ó, palmas para você. Super torço. Super torço. Ok? Um grande abraço de positividade para você. Beijo, escorpião. Beijo, escorpiana e escorpiano. Tchau. Até a próxima leitura. Te espero. Tchau. 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 Tchau.